A interrupção no tráfego pegou muita gente de surpresa. A gente está vindo de Assunção, no Paraguai, e chegou aqui a ponte derretada, né? Ele vai ter que retornar, né? Voltar para Procaroto e desvio, que está muito perigoso aqui. Este motorista de ônibus de turismo explicou que foi necessário realizar uma logística diferente para que os passageiros seguissem viagem. A situação está muito séria, né? Então a gente está vindo, foi interrompido, aí tem que esperar agora, trazer o pessoal de lá para cá, o outro ônibus vem de lá para cá, né? E a gente faz o baldeio das pessoas, atravessar a pé até o outro ônibus. E os de lá atravessar para cá até chegar no outro ônibus daqui também. Foram montados bloqueios e a orientação é para que os motoristas utilizem outras rodovias que cortam a região. Com o aumento significativo no volume de trânsito nas estradas, a Polícia Militar Rodoviária intensificou a fiscalização em vários trechos. Devido à interdição da BR-365 entre Patrocínio e Patos de Minas, muitos usuários da via estão utilizando a MG 230, a BR-354 e a BR-352 como desvio, o que aumentou consideravelmente o número de veículos nessas rodovias. A partir do momento em que a Polícia Militar Rodoviária tomou conhecimento dessa situação, intensificou o patrulhamento visando inibir e reprimir qualquer tipo de infração, sobretudo aquelas que mais vitimam, tais como embriaguez ao volante, forçar a ultrapassagem, ultrapassagem em local proibido, entre outras. Obrigado. 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 Obrigado.